E aí eu acho que é o terceiro vídeo de Dino Crisis 1, aí depois eu vou fazer o Dino Crisis 2, se eu conseguir arrumar o som, porque o som tá bugado aqui no emulador E agora nós vamos ter que ir lá pra fora, lá por onde a gente começou Nossa, eles faziam essas mulheres com uns pochão, uns quadrinhos, bundão, que tá louco, né? A Regina O nome da minha mãe é Regina Vamos pra fora Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Ó o gerador Vá teres traços Engraçado que aí agora vai ter dinossauro, e ele entrou com arma e tudo, e os dinossauros não pegaram ele É, eu acho muito engraçado isso Morreu Agora morreu Morreu Morreu, agora sim Bala de 12 Se eu morrer eu posso desfixar, que tá bom Ai, ai, ai Hum, que pterodacto Ah, tem até isso agora Corno Vai, Corno Certo do botão Deu, já foi embora Já foi embora Corno Vamos mesclar algumas coisinhas aqui Total, dá pra não Não dá Vamos ver Combinar Sedante médio Vamos ver Tom! Eles saíram de nada. Não tinham uma chance. Tom, você pode nos dizer o que está acontecendo aqui? Kirk é louco. Os experimentos não têm nada a ver com o desenvolvimento de energia. Tom! Aqui, peça isso. Os seus perigos são muito ruins. Temos que ir em algum lugar seguro, imediatamente. Isso parece muito ruim. Escute, eu vou cuidar disso. Eu peguei os dados do mapa. Será que é pra cá? Bala de energia! Eita, caralho! Ah, é aqui, ó. Agora nós vamos a ver. Não é ainda! Opa, isso aqui tá pra mexer. Para transportar material... Parece que é utilizado para transportar material químico. Ah, e agora? Ah, e agora? Ah, e agora? Fala... ... Fala... Fala... ... ... Não. Fala! É o Boca Aberta! Tem que ser o vermelho. O roxo. Não, também não é. Caramba, velho! Vamos jogar azul. Hum, não. Caramba, cara! Vamos puxar de volta aqui. Cara! Vamos puxar o verde de volta. E vamos puxar todos. Vamos só aqui. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos jogar azul. Eu acho que o vermelho. Eu acho que o primeiro aqui é o vermelho. Tá. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai. Não. Não vai. Não é esse. Caramba, tá. Tá. Beleza. Esse aqui. Vamos ver o rosto aqui. O azul, desculpa. E o outro verde. Tá. Beleza. Vamos ver aqui. Verde. Tá. Beleza. Esse aqui vamos tentar o outro. Cara, também não foi. Caramba. Caramba. Dual lando. Que assassina tem medo. O C. Nãão. Isso que ele corre o cheio. O que eu fiz das minhas poucas últimas contas! Hoje passado vai faltar não a pau. Tudo prestou bastante. Não vai orar a硬 as minhas tampas. Oadingma temurchado uma taka a favor de apologizenguRa. Caralho Vamos ver aqui Aí, agora Esse foi Tá Tá, não, beleza, esse foi Então eu vou ter que tirar o verde E botar o roxo no verde E botar o verde no meio O roxo E o azul aqui Aqui Pronto, agora foi. Por que que eles fazem isso? Deixa tudo ligando, ligou o gerador. Não, eu acho que não tem mais nada para fazer. Caramba, cara. Caramba de emergência. Merda! Revanta, Regina! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Caralho! Parece um ventilador. Não adianta matar, eles voltam igual? Ah, então ali, para esse lado a gente já foi. Tem um elevador de carga, será que é para descer? E aqui, elevador. Parece que o pequeno assessor não responde. E aí, só isso? Só tem que ligar ali. Ah, agora eu tenho que pegar o risco. Ah, agora eu tenho que pegar o risco. E aí, vamos lá. Agora vamos lá para o Underground. Ok. Ok. Tô pegandoqui, hex? coatató Então você viu a liga, certo? Olha! E aí... E aí... Pteranodon, não é? E aí... Eu a disse que tinha como um dinos... É incrível. Não... não eu te disse? Isso é apenas como aquele filme. E vamos descer pelo elevador. Não vai descer. Sala de pruebas. Andar B1. Regina, temos que se acelerar. Tom não vai durar muito mais tempo. Eu vou fazer um caminho por movimentar esses contêineres. Você só mantém um olho no Tom. Isso aqui não mexe? Mexe. Sim. Necessita de uma tarjeta de controle para funcionar. Tá, mas... Objeto. Ah, agora sim. Deixa eu ver. Ah, cara, tem que tirar aquele do meio. Então aquele do meio... Vai dois pra cima. Um pra esquerda. Um pra baixo. Hulk. Dois. Dois. E release. Vamos ver. Dois. Dois. Beleza. Então esse aqui vai dois pra cima Hulk Dois pra cima Hulk Dois pra esquerda não Um pra baixo Não Tá, vamos ver Hulk Vamos pra esquerda Release Caramba velho Dois pra cima Um pra baixo Hulk Caramba velho Ué, foda isso aqui Tá, vamos ver uma coisa Tá, vamos ver Deixa eu botar dois pra cima Pegar Botar um pra direita E soltar Direita não, esquerda shaken Amém O que eu acredito É O que eu vou fazer O que eu vou fazer É O que eu vou fazer Vamos ver Eu tenho que tirar essa caixa do meio, cara Vou pegar essa caixa do meio Eu tenho que botar dois pra cima Um pra baixo Pegar Não, vamos fazer o seguinte Vamos botar dois Dois Um pra baixo Pega Não, também não vai dar Ah, meu Deus do céu Cara, é sete, velho Eu boto Dois pra cima, um pra baixo Pego Pra cima Um pra baixo Pego Boto pra esquerda Tá, vamos ver agora Se eu botar um pra direita Se eu botar dois pra cima Ele vai subir lá Um pra cá Um pra baixo Não, eu tenho que tentar Não, eu tenho que tentar Eu tenho que tentar pegar esse aqui Deixa eu ver Eu boto dois pra cima Dois pra direita Um pra baixo Cacete, cara Cacete, cara Oh, tá, tá, tá difícil Isso aqui Deixa eu botar um Pra esquerda Vou pegar esse aqui Não, eu tenho que tentar abrir o meio Caramba, cara Eu não gosto desses Puzzlezinhos Deixa eu ver uma coisa Eu vou botar dois pra direita Vou pegar esse aqui Volto um E solto Tá Deixa eu botar um pra direita Pegar Aqui vai um, dois Será que ele vai ou ele não vai deixar Será que ele dá pra botar em cima Não dá, não deixa botar em cima Ah, mas agora tu fica aqui Agora tu fica aqui Vou botar dois pra direita E vamos soltar Eu não sabia que ele fazia isso Eu não sabia que ele fazia isso Tá, então vamos fazer o seguinte Dois pra cima Um pra direita Um pra esquerda Rook Dois pra direita E release Ah, eu não sabia que dava pra fazer isso Pronto Pronto Agora tem passagem Desce, criatura Desce, criatura Desce, criatura Desce, criatura Oh, sim Se o Gale te liga mais Deu 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 mais Ok Tá Ok Eta O кадáver tem um documento Vamos ler. Ahn... Preparando dedicações necessárias para as zonas do laboratório... Não sei o que é Dr. Kirk... Pô, é só isso. Cúbulo de transporte de material. Rick, cuidado! Cursa! Cursa nisso! Não sei se é por aqui. É, sala médica. É aqui mesmo. Ah, essas coisinhas são chatas. Vamos ver. Equipar. Copeta. Tipo. Os bros. Ele está morto. Não é sua culpa. Sim. Eu vou estar na sala de controle. Bom galera, então vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal. Dá um joinha pra nós aí, falou-se.